Unboxing e primeiras impressões da luminária viral da internet. Será se ela vale a pena comprar? Essa daqui eu comprei pela Shopee e custou apenas 15 reais. Será se presta ou não presta? Você vai saber depois da vinheta! E aqui agora eu vou fazer o review completo desse produto comprado pela internet. Vamos abrir aqui agora para ver o que é que vem dentro. Eu não abri ainda e é as primeiras impressões de verdade mesmo. Vamos ver o que é que tem aqui, certo? Vamos lá. Ó, já tô vendo aqui, já tô vendo. Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó aqui, pessoal, ó. Essa é a luminária mais viral da internet. Que o povo usa para quem é streamer, para quem é criador de conteúdo. O povo usa para poder fazer os vídeos. E eu, claro que comprei, porque sou criador de conteúdo. Então vamos abrir aqui agora. E as primeiras impressões mesmo. Eu não sei nem como é que minta isso daqui, certo? Vamos ver, ó. Ó que lindo, pessoal. Ó como ele vem aqui, ó. Rapaz, menino. Ó como ele é. Vamos tirar aqui da bolsinha, né? E ele vem no cabinho, né? Para poder colocar no carregador. Ou na powerbank, né? Se você tiver um powerbank e quiser colocar, dá para colocar também. Mas tem que ter cuidado para não torar esse fio aqui. Porque se você torar esse fio aqui, a luz não vai prestar mais nunca. Como eu fiz, né? Com uma ring light que eu tinha. Mas é isso aí. Vamos tirar aqui agora, ó. É assim ela é, ó. E o cabo dela é grande, hein? O fio dela é bem grandinho. Não é pequeno. Dá para usar, ó. Vocês estão vendo aí? Esse é o tamanho do cabo da luminária, certo? E aqui está a entrada para você colocar no carregador. Está aqui a powerbank. Então, vamos colocar aqui, né? Mas está faltando uma coisa. Aqui está faltando o tripé para poder colocar a luminária, né? Vamos ver aqui. Ó aqui, pessoal. Vem aqui também, né? Esse tripézinho de plástico para você colocar a luminária aqui, certo? Vamos abrir aqui para vermos como ele é. E ele é desse jeito aqui, ó. É um plástico, não é ferro e nem metal. Ele é um plástico e é bom. Aqui você faz assim, ó. Você arma ele desse jeito e coloca ele em algum lugar para ficar em pé, certo? Assim, desse jeito, ele vai ficar bem mais abaixado. Se você colocar desse jeito, ó. Desse jeito, ele vai ficar um pouco mais alto, certo? Então, vamos enroscar a luminária aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui a powerbank que eu vou colocar para você ver como fica, né? Para você ver como fica a luz dela. Está aqui, né? O cabinho dela. Aí eu vou colocar na powerbank que fica mais fácil, né? Vamos lá. Eita, já acendeu. Já acendeu, gente. Olha. Rapaz. Olha aí, pessoal. E ela é dessa cor que você está vendo, ó. Que você está vendo, ó. Está vendo? Ela é dessa cor que você está vendo aí, ó. É como ela é. Lá, ó. Apenas 15 reais na Shopee, na internet. Muito barato, né? Muito barato mesmo. Dá até para revender um pouco mais caro para você pegar o seu dinheiro. Mas é isso aí, ó. Como ela é? Ela é dessa cor aí, ó. É pôr do sol. Luminária pôr do sol. E se você quiser tirar foto com ela, com o pôr do sol dela, fica bem bonito mesmo, como eu vi na internet, né? Eu estou tentando explicar, mas não estou tentando entender. Se você quiser tirar foto com essa aqui, com esse pôr do sol, dá para tirar e fica muito bonito, porque eu já vi na internet como fica. E olha como ela é aí, ó. Se você for colocando bem de perto, ela vai ficar com a bola bem pequenininha. Aí vai afastando, vai afastando e vai ficar, ó, um pouco mais laranja, certo? E é isso aí, ó. Como ela é. E eu comprei essa daqui só com essa cor mesmo, porque se tivesse outras cores, ela vinha com controle para poder mudar, né? Bom, pessoal, e aqui, né, é o controle que você liga e desliga ela. Vamos desligar para ver. Desligou. Desligou ela, ó. Vou ligar para você ver agora. Pronto. Ligou a luminária viral da internet. E é muito boa mesmo. A luz dela é muito bonita. Ó, para isso. Ó como fica aqui perto de eu, ó. A luz dela é bem bonita mesmo. Muito bonita. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e de se inscrever nesse canal. Para quê, Cauê? Para você acompanhar vários reviews de produtos comprados na internet, como essa luminária aqui, que eu já vou usar é hoje. Não vou esperar para outro dia, não. Tchau, gente. E até a próxima.